Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Pessoal, seguinte, como avisei pra vocês, estamos nesse ano também aqui os sorteios aqui no Discord. Temos sorteios de apoiadores, sorteios totalmente gratuitos, sorteios de vídeos aqui no csgo.net, aqui no Discord. Quem não entrou no Discord, entra aí, velho. Vai ter bastante sorteio, vai ter muitos aqui. Em breve a gente volta a fazer umas lives aí. E também vai ter sorteios de live. Cara, seguinte. Temos aqui sorteio de vídeos. Iniciei um hoje. São 5 ganhadores de R$1, beleza? Tem 4 de duração. Toda semana tem aí, totalmente de graça. Tem semana que é R$5. Tem semana que é R$10. Já teve semana que foi R$20. Então, toda semana tem vários aí, dependendo da quantidade de vídeo que eu vou postar na semana. Tem semana que vai ter muito mais vídeo, que vai ter R$20, R$50 aqui, entendeu? E seguinte, manos. Tem também o, pra quem é depositante do csgo.net. Se você que usou o código C4 aí e quer participar, beleza? Todo mês muda, todo mês, a cada 3, 4 meses muda o código e muda também aqui. Quem usou o código C4 e quiser participar dessa sala aqui, praticamente eu vou tentar fazer um sorteio diário aqui e um semanal. Vai ter esse diário e um semanal. Hoje eu vou iniciar o semanal aqui com vocês. Vai ter o diário também. Vou criar aqui agora, beleza? É só pedir o cargo de apoiador. Quem não tiver, mas quem depositou, tem lá. Só vem aqui no Discord. Vai no chat, ele pede. Vou dar um G-create aqui. E o sorteio? Esse sorteio aqui vai durar... O semanal vai durar 7 dias. Vou colocar... 7 dias não. Vou colocar 5 dias, vai. Vamos colocar aqui 104 horas, vai. 104 horas, um pouco menos. 104 horas vai durar o sorteio. Que é dividido em dias aí, né? Vai ser um ganhador de 10 dólares gift card. Isso mesmo. 10 dolinhos de gift card. É... CSGONET. Gift card. O ITC4 código. C4. Então, cara, é isso. Iniciado o primeiro sorteio aí, beleza? E vou iniciar um pra hoje. Pra hoje. 24 horas aí. Barra G-create. Vou iniciar um aqui pra hoje. Opa. Deu erro. Calma aí. Barra G-create. Iniciar um pra hoje. 24 horas de doação. De duração. Número of winners. Cara, vamos colocar aqui como número de ganhadores. Hoje vai ser 2 ganhadores. O prazo vai ser de 1 dólar. Hoje vai ser menorzinho. Vamos colocar aqui. E 1 dólar CSGONET. Amanhã eu coloco o melhor. Vou começar as quinto. Estou colocando o inventário aí. Então, basicamente isso, cara. Sorteio de apoiadores aí. Também está ativo. Então, vamos ter bastante sorteios aí. Tem então 1, 2, 3 sorteios ativos. Vai ter outros sorteios também. Vai ter doação, cara. Eu tô com 2 mil adesivos no inventário. Pra doar pra vocês. Igual quem tá ligado, né? Antigo, tá ligado? Eu sempre faço doação de adesivos. Não tive tempo ainda. Essa semana vai iniciar a doação aí. E vai ser pelo Discord, beleza? Então, se você quer ganhar 10, 20, 50, 100 adesivos aí, cara. É aquilo. Eu rodo uma roletinha. E na roletinha decide quantos você ganha. E você pode ganhar de 10 adesivos aí. Até 50 adesivos. E tem adesivo holográfico. Tem adesivo brilhante no meio. Tem vários tipos de adesivos aí. Que eu fui abrindo. Que eu fui guardando em cápsula aí, beleza? Então é isso, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando. Onde, aonde e como vender os seus skins aí. Num lugar confiável. Com um bom preço. E que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição. E no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara. Você ainda vai receber um brinde meu. Por vender sua skin lá pra ele. Ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele. Ou comprar. E lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin. Você vai receber um brinde meu. De 1 real até 50 reais. Pela sua transação aí. Com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota. Vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo. Gás. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 2 mil dólares aqui. Manos, hoje vamos abrir aqui caixinhas novamente no CSGO.net. Cara, esses 2 mil dólares hoje, cara. Eu vou fazer tipo uma batalha de caixas hoje aqui. Beleza? Vou gastar aqui entre duas caixas. A primeira caixa é a caixa de... Ué, cadê? Eita, tiraram ela, cara. A caixa que estava aqui no meio, véi. Putz. Hum, acabaram com a minha ideia de vídeo, pessoal. Deixa eu ver. Vamos pensar aqui. Calma aí. Vamos achar uma caixa aqui. Carai, mano. Tiraram a caixa, véi. Acabou a caixa. Cara, vamos fazer o seguinte. Vamos abrir Hot Rod, então. Vai. Não fiz vídeo ainda sobre essa caixa da Hot Rod. Bora lá, então. Hot Rod. Sem muita enrolação. Vamos abrir uns 500 dólares dela. Tiraram, cara. Tiraram a caixinha de aca que tinha ali, véi. De 20 dólares que eu queria abrir, véi. Que pena. Demorei pra abrir. Lembrando a vocês, pessoal. Código C4 ativa aí. Brindezão aí. Remessa começa em breve aí. Beleza? Então, top. Pode utilizar. Mano, temos aí... Bora, 10 Hot Rod. 25, gastamos 22. Beleza. Profit. Bora lá. 500 dólares de Hot Rod. Vamos ver o que vem pra gente aí. USP, Tec9, 12. Não foi bom. 30 foi bom. Profit. Cara, tem Hot Rod. Tem a Cabo de Sport. Que o conforme de Weed Fire. A Hot Rod. Tem MP9, Hot Rod? Tem algo em Hot Rod MP9. Beleza. É uma caixa interessante. As porcentagens não devem ser muito boas pelo valor da caixa. Mas, por enquanto, tá dando bom, cara. Tá dando profit em cima do bônus. Profit em cima do bônus é absurdamente bom, cara. Tá, essa daqui deu ruim agora. Mas, por enquanto, tá aí. Tá positiva aí a abertura dessa caixa. Vamos ver. 500 dólares ali são 360, 365 dólares depostados pra ter 500 aí com bônus. Fora o brindizão, né? Só um bônus. Então, o mínimo que a gente tem que tirar em 500 dólares aqui é uns 360. Vamos ver aí o que a gente consegue. Claro que eu queria sair aqui pelo menos com uma MP9 Hot Rod daqui, velho. Não, o M4 seria zica demais. Essa M4 é muito bonita, cara. Tem a print stream também, né, velho? Que não deixa desejar. 11. Tá, perdeu metade. Não foi bom. Perdeu 50%. Então, prejuíde 10% aí. Essa daqui, praticamente, cara, quase se paga ali pelo bônus, velho. Fica perto. SG Colônia. 18. Se pagou. Tirando o bônus, se pagou, sim. Deu um profitzinho ainda ali. Top. See you later. 16. Se pagou. Beleza. Bora lá. Já foi 300 dólares. Vou entrar na casa agora dos 400. Nada muito bom, por enquanto. Cara, deu uns profit. Paga sem o bônus. Tem hora que não tá pagando. Tá vindo 50%. Porém, o mínimo que eu vi... Ó, profit. O mínimo que eu vi até agora foi 50%. E... Não deu nenhum profit em cima de 26 dólares. Eu acho que não, pelo menos. Então, nenhum profit muito bom. Nenhum prejuízo muito grande. Razoavelmente razoável a caixa. Nem muito boa, nem muito ruim. 12. Fica ali. É, perdeu um pouco ali. Um prejuízo ali. Vamos ver. Deu uma skin rara. Até agora a gente não teve sorte. Tem caixa que é muito boa. Tem caixa que é ruim. Tem caixa que é média. Então, a gente testa pra isso mesmo. Pra ver como que tá a constância de drop da caixa aí. Claro que depende da nossa sorte, mas... Dá pra ter uma base, né? Abrindo tantas caixas assim. Pra vocês terem uma base aí. Vamos ver. Vong. Nightwish. 24. Profit em cima do bônus é sempre bem-vindo. 13. Prejuízo. Perdeu um pouco abaixo do bônus. Slate, Cortex, Food Chain. 15 dólares. Acho que é mais ou menos ali o bônus que precisa pra abrir. 17. Profit. E eu passei um pouco aqui. Vou vender. 16 dólares. Passei aqui. Vender isso aqui. Cara. Seguinte. Gastando 500 dólares. 503 dólares. Pra você ter 500 dólares, você teria ali 360 dólares. É o mínimo que a gente precisa ter no inventário. A caixa custa 22 de abertura. Se você depositar 16, você teria 22. Então, era praticamente o que pagava ali. Cada... De 16 se viesse... De 22 se viesse 16 dólares, meio que se pagava. Basicamente isso. Mas... É melhor pegar o todo. 360. Tem que tirar só 500 dólares. Mano. Temos 4 dólares de profit. Cara. Não foi ruim. Lembrando que as skins sempre vêm um pouco mais fora. Mais cara fora do site. E ainda tem a questão do brinde. Então, tipo assim. Com 360 dólares você tem um brinde ali. Um gift card de 400 dólares. Quase 100 dólares. Uma skin de 300 e poucos reais. 200 e poucos reais aí. Então, dependendo de qual promoção você pegar aí no meu formulário, né. Então, mano. Não foi ruim. Não foi ruim. É uma caixa mediana. Parece que você não vai pegar e abrir todo o seu saldo dela. Mas... É uma caixa interessante aí. É uma caixa barata. Então, a chance realmente de vir skin mais cara dela é ruim. Mas... Não deixa senão ser impossível, né. A gente não conseguiu nada muito bom, mas... Ó. Tá vendo? Às vezes é porque não tentamos tanto. Então, é isso, guys. Esse foi o vídeo. É nóis. Lembrando, sorteio novo iniciado lá no Discord. É nóis. Valeu. Falou. Fui.